Bom dia, hoje são 25 de junho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou trazer aqui para o vídeo mais um fato real que ocorreu na vida do internauta Ian Rodrigues. Deixarei aqui o canal do Ian Rodrigues em minha página, em destaque, para que você acesse a ele, ao canal dele, Ian Rodrigues. Ele passou por uma situação difícil na vida dele e escreveu para mim, vou ler agora o que aconteceu com o Ian Rodrigues. E colocarei imagens do centro de Fortaleza, capital do Ceará. E você aí que está assistindo a esse vídeo, escreva se aconteceu alguma coisa engraçada com você ou triste. Escreva para minha página aqui no YouTube, contando sua história, quanto mais longa melhor. E aí eu colocarei sua história aqui no meu canal. Certinho? Obrigado. Abre aspas Dou graças a mim porque eu mesmo salvei a minha própria vida em março de 2018, mais ou menos. Eu escapei de ser vítima de um ataque animal. Eu fui com meu pai e meu tio-avô paterno em uma fazenda na região de Esteio, São Leopoldo, aqui no sul. E teve um momento que todos ali estavam trocando um papo sobre os cavalos e outros assuntos. Quando, de repente, eu olhei para o chão e vi uma cobra verde andando sobre os troncos de madeiras no chão. E eu gritei que tinha uma cobra. E então, ali, dois filhos do dono lá bateram com uma pá e jogaram uma pedra grandona vermelha, aquelas que vemos na madeireira para a construção de casas e outras obras relativas, em cima da cobra. Acho que era a serpente do Éden, foragida. Fecha aspas Um relato escrito narrado pelo internauta Ian Rodrigues